Xandão, o traidor da pátria, diz Marcos Duval. Marcos Duval reaparece, vai pra cima do Alexandre de Moraes e diz com todas as letras aquilo que todos nós concordamos. Ele é um traidor da pátria. Lula, um perigo iminente para o Brasil. Vamos falar sobre esses dois assuntos de hoje. O Xandão, que de acordo com Marcos Duval e a grande maioria da população brasileira é um traidor da pátria. E o Lula, que é um perigo iminente para o Brasil. Por quê? Não sei se vocês viram, mas a Colômbia teve uma treta com o Israel e teve até sanções de Israel. E agora, fresquinha, Bolívia. Bolívia rompe a amizade, né? Amizade, diplomacia com o Israel. Será se o Brasil vai ser o próximo? Porque o negócio é o seguinte. Você pode falar, mas Fábio, se o Brasil quebra as relações com o Israel, pro Lula não vai mudar nada. Ele continua fazendo o seu dinheiro e tudo. O que vai mudar vai ser para o povo brasileiro. E aquela coisa, né? Tem que piorar para melhorar. Muitas pessoas despertaram quando viram o Lula incapaz de chamar o Hamas de terrorista. Muitos despertaram. O pessoalzinho aí, o Felipe Neto já não quer mais falar de política. O Caio Blinder dizendo. O tal do Guga. Cara, todo mundo foi para cima do Lula. Mas ainda tem gente boiando. Se o Lula continuar com essas cagadas e Israel romper as relações diplomáticas com o Brasil, aí todo mundo desperta de vez, o negócio bate no ventilador e pode ser que esse Lula finalmente caia. Mas, infelizmente, as pessoas têm que... O negócio tem que piorar para melhorar. Então, a gente vai falar sobre os dois assuntos. Fica com a gente aí. Agora são seis horas e seis minutos da manhã. Sejam bem-vindos. Vamos começar o dia com o pé direito. Muita coisa para falar. Não se esqueça. Meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa. Dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Entra no grupo do WhatsApp. Muitas pessoas botaram no comentário. Fábio, não consigo entrar no grupo do WhatsApp. Está aqui na descrição. Vai na descrição do vídeo. Clica ali. Mais. Aí você olha lá embaixo. Tem o grupo do WhatsApp. É só você entrar. Tá bom? Vamos começar aqui a analisar o vídeo do Marcos Duval. Vamos... Ouvi algumas autoridades afirmarem que graças a essa última Constituição temos a liberdade de expressão e do pensamento. A livre manifestação e a garantia do contraditório. É verdade isso? Ou eu estou num mundo paralelo? Não sei. Está num mundo paralelo. Porque a Constituição brasileira não é respeitada pela Suprema Corte. Essa é a grande verdade. Um dos maiores problemas que tem no Brasil as pessoas falam Fábio, por que os Estados Unidos é essa potência? E o Brasil passa por tanta dificuldade? Sendo que o Brasil e os Estados Unidos são países muito parecidos. São dois países que são muito ricos. Por que um país tão rico como o Brasil é tão pobre? E um país rico como os Estados Unidos é tão rico? Por quê? Um dos motivos, bem simples, é a Constituição americana. A Constituição americana só tem uma. É a original. A do Brasil, nós estamos na sétima versão do Pequim. A sétima versão lixo da nossa Constituição. A Constituição já é lixo. E nem sendo lixo, ela é respeitada. Então, um dos maiores problemas do Brasil é que eles mudaram a Constituição. Mudaram, mudaram, mudaram. Nos Estados Unidos, nós tivemos em toda a história da Constituição americana, tivemos 27 emendas. No Brasil, as páginas de emendas são muitas. Muda toda hora. Facilmente muda. E a Constituição inteira já mudaram sete vezes. Essas autoridades é que estão no mundo real, porque não é possível só ter citações e não ter preocupações sobre o que a Constituição está acontecendo. É totalmente notório, não só para todos os brasileiros. e ontem a OCDE publicou a sua preocupação sobre o que está acontecendo com a nossa Constituição. A OCDE disse a organização está preocupada com a maneira como são tomadas as decisões no STF e como elas podem afetar os acordos de leniência com o Brasil. Ou seja, o avanço que nós estávamos tendo para se aproximar e pertencer ao CDE, nós começamos a recuar. Podemos afetar as graves decisões de um único ministro da Suprema Corte ter violado aos olhos de todos. Pessoal, o que ele fala aqui é a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Vários países europeus, países grandes, fazem parte. Mas a OCDE não quis, falou, não dá para o Brasil fazer parte. Por quê? Eles citaram corrupção. Em outras palavras, o Brasil não é um país confiável. O Brasil não é um país sério. O Brasil não tem como entrar na OCDE porque não é um país sério. Não tem seriedade nesse país. É o país da palhaçada, é o país do circo e nós, eu e você, somos os palhaços. Enquanto o Lula está fazendo as suas macaquices ali, nós somos os palhaços. Esse que é o problema. a nossa tão sagrada e sétima e última Constituição. Estou, desde o dia 8 de janeiro, presenciando violações gravíssimas por parte do ministro Alexandre de Moraes. Presenciei muitos brasileiros sendo presos sem terem participado efetivamente da depredação do dia 8 de janeiro. da forma desumana estão recebendo penas arbitrárias e sem o devido processo legal. Outros sendo silenciados de todas as formas, inclusive com censura prévia. O que demonstra tamanha a prepotência para seguir descumprindo. Um grande exemplo da censura prévia é o próprio Constantino. Paulo Figueiredo são duas pessoas que tentam colocar um vídeo e o vídeo deles é censurado antes mesmo de entrarem em ar. Então, é uma censura prévia. A gente vê isso claro. Agora, o Marcos Duval, você sabe o que eu penso do Marcos Duval, ele, um dia, ele bate para um lado, o outro dia ele bate para o outro. Então, o Marcos Duval, ao invés de resolver o problema, muitas das vezes ele faz parte desse problema. Nossa Constituição. com o argumento de que está protegendo-a. Precisamos reforçar o que disse Ulisses Guimarães, abro aspas, traidor da Constituição é um traidor da pátria. Eu tenho certeza, senhores senadores, que se estivesse aqui falando o Alexandre de Moraes, estaria todo mundo em silêncio, porque todo mundo estaria temendo qualquer empresária dele. Isso é verdade. Mas nós estamos na democracia e vamos seguir. Democracia relativa. O ministro do STF tem utilizado decisões monocráticas com a sua arma contra os seus inimigos, contra os brasileiros que têm um pensamento ideológico diferente desse ministro ditador, que vem de forma criminosa, tirando do ar as nossas redes sociais e todas as formas de comunicação não passam da sua censura. Sigo indignado ao ver a nossa Constituição sendo desrespeitada, violada, para não dizer ridicularizada por um único ministro que, pasmem, fez o juramento de protegê-la. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a linha do respeito da harmonia entre os três poderes está sendo ultrapassada diariamente, chegando a invadir por decisões monocráticas um gabinete de um senador da República. E ainda pior, sem um fato determinado, a Constituição foi violada com o único objetivo de assassinar a reputação desse senador. A invasão não foi só supostamente, está envolvido em corrupção, crime organizado, dentre outros crimes, mas apenas por tentar, de alguma forma, acabar com a minha vida pública. Em uma decisão monocrática, o único ministro do STF determinou, acreditem, a censura de um senador. estou censurado por ter expressado a minha opinião, feito denúncias que, aliás, são prerrogativas de um senador da República. O mais interessante é que, sendo o ministro presidente do inquérito da fake news, ele próprio produz algumas fake news, e eu vou relacionar algumas aqui. primeiro, quando diz que o senador Marcos Duval divulgou o relatório da BIM que supostamente estaria sob sigilo. Mentira! Chamou e mentiroso, hein? O relatório divulgado nunca esteve sob sigilo. Segunda mentira, segunda fake news do ministro, quando acusa esse senador por dar diversos depoimentos antagônicos, dando a entender que faltei com a verdade nos depoimentos da Polícia Federal. Mentira! A verdade é que dei versões antagônicas para a imprensa e não para a Polícia Federal. Em nossa respeitada Polícia Federal, falei puramente a verdade nos dois depoimentos com riqueza de detalhes. A própria Polícia Federal em seu relatório reconhece os dois e únicos depoimentos são idênticos e não antagônicos. Quanto à nossa liberdade de expressão, vale ressaltar que o próprio STF, em uma jurisprudência, deixou muito claro que a nossa imunidade parlamentar é importante vocês escutarem isso. Também alcança as redes sociais, as entrevistas para TVs, rádios, dentre outros meios de comunicação. O ministro também disse através de vídeo de amador que havia pedido para eu reportar oficialmente a reunião que eu tive. Isso também é uma mentira. Assim, segue muitas outras inverdades partindo exatamente... O Marcos Duval chama ele de traidor da pátria, ditador e mentiroso. Nós temos que ao menos concordar que o Marcos Duval também é mentiroso. Ele falou várias mentiras, mentiras sobre o Bolsonaro, mentiras sobre geral. Então, a gente tem que aplaudir quando ele está certo, mas também temos que mostrar para todo o povo brasileiro que o Marcos Duval não é confiável. Ele acusou o presidente Bolsonaro, botou o presidente Bolsonaro em muitos problemas, queimou o filme do Daniel Silveira, ou seja, ele fez muita cagada o Marcos Duval. Mas, quando ele fala as verdades, a gente tem que bater palma para isso. A gente tem que entender isso. Bom, a outra pauta de hoje, importantíssima, a segunda pauta, que hoje vão ser duas pautas, vou dar uma lida rápida no giro de notícia, mas essas são as duas pautas. O Marcos Duval voltando à cena e mostrando que o Alexandre Moraes é um traidor da pátria, é um ditador e mentiroso. Isso é muito importante a gente, ele falar aquilo que todos nós pensamos. E aí você tem o perigo que é o Lula hoje no poder. O que acontece? Eu estava lendo aqui, olha só o que aconteceu, essa matéria fresquinha aqui para vocês, para vocês entenderem o que aconteceu. Lembrando a vocês que hoje é dia 1º de novembro, que vai começar a ser falado agora o caso do Poio Carvajal, tá? Carvajal começa a ser julgado hoje, já vou começar a procurar informações para passar para você mais tarde. Vamos lá. Bolívia, olha só o perigo que nós estamos. Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel por ofensiva em Gaza. Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel por Israel está caçando os terroristas. esse que é o problema de você ter um esquerdista como presidente. Porque eles podem prejudicar o seu país de uma forma ridícula. Porque isso pode caminhar uma grande cadeia. Se eles causam sanções de Israel, talvez eles não tenham nem muito relacionamento com Israel, não sei quais são as empresas, o que eles têm realmente de relações diplomáticas, mas e se os Estados Unidos juntar com Israel e falar, tá bom, então vamos, se vocês estão com Hamas, então vocês não estão com os Estados Unidos. E aí começa essa cadeia de quebrar relações diplomáticas. E aí você chega porque já tivemos problema com a Colômbia, agora com a Bolívia e quem é que está fazendo a mesma coisa que o presidente boliviano e o presidente colombiano fizeram? O Lula. O Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. Então será que o Brasil vai ser o próximo? Vamos dar uma lida aqui na matéria. Bolívia rompeu nessa terça-feira relações diplomáticas com Israel por considerar que a ofensiva militar do país contra a faixa de Gaza é agressiva e desproporcional. Imagina você se essa gentalha vivesse durante a Segunda Guerra. Aí eles vão dizer assim, ah, os ataques da Inglaterra não está sendo proporcional contra os alemães. Os alemães só mataram 400 mil soldados e civis ingleses e agora os ingleses estão nessa guerra e já morreram mais de 4 milhões alemães. Isso é desproporcional. Eu digo para você com toda certeza, se a Segunda Guerra fosse hoje, muitos desses países estariam apoiando o lado errado. O time errado. Infelizmente. E o Lula certeza era um deles. Vamos lá. O país é gás agressivo e desproporcional. Além de ameaçar a paz, a segurança internacional. Israel está ameaçando a paz e segurança. Israel não é o Hamas. Não é o Hamas que um dia de sábado, um dia tranquilo de sábado, aonde as pessoas em Israel estavam relaxando ou os jovens estavam na festa e Hamas entrou e declarou guerra. Não são eles. Quem está causando ou destruindo a segurança e a paz é Israel, de acordo com a cabeça de minhoca com essa esquerdalha da Bolívia. A decisão foi comunicada pela ministra da presidência boliviana, Maria La Prata, e pelo vice-ministro de relações exteriores, Fred Mariana Machado. O governo boliviano declarou que, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está comunicado ao Estado de Israel sua decisão de romper relações diplomáticas. Segundo as autoridades, a decisão está alinhada a compromissos de respeito à vida do país. Bolívia exige o fim dos ataques da faixa de Gaza, que até agora resultaram em milhares de vítimas civis fatais e no deslocamento forçado de palestinos, assim como o fim do bloqueio que impede a entrada de alimentos, água e outros itens essenciais para a vida, violando o direito internacional e o direito internacional humanitário no tratamento da população civil em conflitos armados, afinou a ministra. Só uma coisa, a grande maioria do mundo nem sabe aonde a Bolívia fica. a maioria. Se não houvesse transporte de cocaína da Bolívia, ninguém saberia se eles existissem. Essa é a grande verdade. Então eles falam contra o Israel, se levantam contra o Israel como se eles fossem algum tipo de autoridade reconhecida pelo mundo. O que que Bolívia vai fazer? Vai fazer com que o seu próprio povo sofra. Porque esse tipo de ação irresponsável, esse tipo de apoio ao terrorismo é uma coisa que pode fazer com que grandes países que estão com Israel possam vir fazer a mesma coisa com a Bolívia. imagina a Bolívia recebendo sanções desses grandes países. A Bolívia vira uma grande favela. Esse que é o problema de você ter esse tipo de presidentes aonde simplesmente estão destruindo os países. e nós temos que ficar de olho aberto porque o Lula está botando o Brasil em perigo. O Lula está botando o Brasil em perigo. Gráfico das estatais brasileiras. Olha isso aqui. Contra dados não há argumento. Bolsonaro aumento de 134% em relação de 2021. Luda queda de 26,6% em relação a 2022. Contra fatos não há argumento. O presidente Bolsonaro pegou o país completamente destruído e quebrado. Claro que o tema pegou completamente destruído. O tema deu uma melhoradinha. O Bolsonaro deu uma melhorada durante uma pandemia e uma guerra. Lula pega o país com superávit nas estatais. Superávit dinheiro no cofre em todo o Brasil. O Brasil saindo da crise e Lula consegue afundar. E a mídia fica calada. Inacreditável. TSE condena Bolsonaro por atos dos 7 de setembro em 2022. Já falei para você, eu tinha falado para você que infelizmente isso iria acontecer. O Bolsonaro seria condenado porque você não está sendo julgado ali. É uma corte política. Questão política. Então é isso que foi o julgamento. O julgamento político. TSE determina ineligibilidade de Braga Neto por 7 de setembro. Então o Braga Neto também dessa vez pegou a ineligibilidade. Congresso não tem consenso sobre mudar meta para 2024. É uma bagunça, uma bagunça total. O Haddad e Lula criam suas metas e depois o Lula faz uma live dizendo que nunca tem que criar uma meta ou seguir uma meta. Inacreditável. Perseguição implacável diz Eduardo Bolsonaro sobre o julgamento do TSE. Concordamos. É uma perseguição clara e óbvia. Lula compara guerra à briga de casal e pede que países parem. Olha isso, cara. É um absurdo que nós temos esse esse como é que o nosso querido Augusto nos fala? Besta quadrada. Isso. essa besta quadrada como presidente do Brasil. O cara falou que ele ia resolver trazer paz para a Ucrânia russa com um copo de cerveja. Aí os memes que estão saindo é o Netanyahu e o Putin perguntando quando é que Lula vai fazer o cessar fogo no Rio de Janeiro. O Lula não consegue tomar conta da janja. De acordo com as matérias na Europa eles estão chamando a janja de vice presidente. O Lula não consegue controlar a janja. Ele quer dizer que a guerra de Israel e o Hamas o grupo terrorista é uma guerra comparada com briga de casal. Estados Unidos sugerem controle internacional interino sobre Gaza após guerra. Eu acho que é mais uma vez que o governo Biden acerta. Uma vez que Israel entra em Gaza tira separa o joio do trigo acaba com Hamas destrói Hamas aí você tem um controle internacional de Hamas. Eu acho que isso aí seria interessante. Lula não é exemplo nem para cachaceiro diz Flávio Bolsonaro. Olha eu acho que para cachaceiro ele pode ser um bom exemplo porque para um exemplo do cachaceiro seria quem toma mais quem é mais cachaceiro eu acho que nesse aspecto ele pode né imposto nas redes sociais o senador defende o atacante Neymar após fala do presidente sobre abandonar a farra e a noitada inacreditável cara. MBL inicia o projeto para a criação de partido próprio em 2026 o nossa direita também precisa criar um partido próprio você vê o MBL vai o MBL vai se tornar um partido ele é um grupo MBL que estão tentando tomar um partido MBL eu acho que a dificuldade que tem é o dinheiro quando você tem um partido muito dinheiro entra e você usa esse dinheiro para conquistar cadeiras etc e tal e nós precisamos a direita precisa num partido de verdade da direita porque o PL você sabe que não é confiável essa galera né Bolívia rompe relações Celso Amorim critica a atuação enfraquecida da ONU em conflitos cara nós da direita isso aqui foi um posicionamento nosso da direita nós da direita sempre falamos que a ONU era fraca sempre pedimos mudança na ONU o presidente Donald Trump foi aquele mais criticado por questões da ONU porque ele sempre falou que a ONU não funciona a ONU como uma instituição ela é boa o problema são os carrapatos que estão dentro da ONU eu sempre falo isso para você entender fazer uma analogia rápida a ONU é uma vaca e nessa vaca tem vários carrapatos você tira o carrapato a vaca fica boa é isso que precisa ser feito como muitos dizem a ONU parece uma boca de fumo basicamente então isso foi sempre uma crítica nossa agora a esquerda é aquela coisa nós sempre criticamos a ONU pelas coisas erradas que eles fizeram hoje a esquerda que sempre bateu palma para a ONU hoje eles criticam a ONU pelo certo que eles fizeram vai entender a esquerda sempre estando errada é inacreditável é uma coisa inacreditável a PEC das drogas deve ser votada em novembro na CCJ isso aqui é importante que seja votado rápido então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês vocês tenham um dia maravilhoso eu vou pesquisar aqui sobre o Poi o Carvajal porque supostamente o julgamento dele começaria hoje para a gente no nosso vídeo das 18 horas da noite das 20 horas nós temos aí uma ideia melhor do que realmente está acontecendo nesse nosso mundo o Poi o Carvajal e seu julgamento aqui Deus abençoe a todos tchau tchau vejo vocês na próxima um abração tchau tchau